Mas pra isso, pra foder a sua vida aqui, eu sou bem filho da puta. Malabro. Ó, tu não vai me foder não. Quem vai te foder sou eu. Eu já mandei ontem à noite o Piracanjuba. Aí, olá. Se tu não gostar, tem um vermelho. Lacreme. Que isso? Look Strike de menta pra resolver o problema. Café creme, esse aqui parece bom, mano. Fumo, fumo, só normal. Boa. E um talento falarica que já teve o nosso... Caralho, esse foi o melhor, na verdade, de tudo, cara. Eu sabia que tu ia ficar com inveja porque tu é o gordo do chão, caralho. E qual que ele pegou o melhor talento, que é o de doce de leite. Caraca, cara. Obrigado. O Monarca não fuma essas paradas não, mas eu gosto disso aqui. Porra, tá no jeito aí, homem. Não pra passar aperto nenhum, cara. Fica relaxadão aí, ó. Dá pra provar todos. Esse aí parece legal, quer experimentar esse aí. Já meti a mão. Porque esse não é pra tragar, não. Tá bom, é tipo um charutinho. Entendeu? Não, 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 não. Então, tudo é uma questão de diálogo. Olha aí. O que é resolvido? É, pronto, resolvido. Quer fumar, caralho? Fuma aí, porra. Se mata aí, cara. Total. Bom, tá pra morrer durante três horas. Aqui tem uns câncer vários, né? A gente vai começar o papo aqui, mas antes o Monarca precisa falar... Tem câncer, tem uma broxada aqui. Ele gosta de vasodilatador, né? Mostra aqui aí. Então entra lá, Tabacaria da Mata. Os caras fazendo propaganda de tabacaria no episódio da Cunha. Eles são muito ousados. Tabaco é legal. Se bem que ele trouxe uma tabacaria aqui pra gente, né? E foi lá que eu peguei. Pô, me dá esse paeiro aí. Foi lá que eu comprei. Foi de quê? Foi lá hoje de manhã. Padrão, me dá esse paeiro aí. Vê se comprei lá, tal. Você não quer esse aqui, bonitinho? Mas tinha uns outros produtos lá que eu não reconheci muito, que eu acho que talvez você tivesse mais intimidade. Mas eu me ative ao setor da nicotina. Eu me ative ao setor da nicotina. Conhecer, tu conhece. Eu me ative ao setor do 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 setor do